Mesmo que o nosso amor seja de outra galáxia Mesmo que ainda não caiba na atmosfera da Terra Vamos abrir uma fresta nessa Via Láctea Para poder transformar energia em matéria Nada será proibido Nesse pequeno pedaço de espaço escondido Onde não falta vertigem ou falta de ar E viajamos sem mesmo sair do lugar Quando nós dois estivermos na ursa maior E avistarmos ao longe um mundo menor Não haverá mais certeza nem mesmo da morte Quem está solto no céu não precisa de norte Nada será impossível Nesse pequeno pedaço de espaço invisível Onde as nossas moléculas podem se amar Fora da órbita de um sistema solar Mesmo que o nosso amor seja de outra galáxia Mesmo que ainda não caiba na atmosfera da Terra Vamos abrir uma fresta nessa Via Láctea Para poder transformar energia em matéria Nada será proibido Nada será proibido Nesse pequeno pedaço de espaço escondido Onde não falta vertigem ou falta de ar E viajamos sem mesmo sair do lugar